Falando em Natal, né gente? Os restaurantes Bom Prato oferecem hoje um almoço especial de Natal. Quem vai contar o que é esse cardápio é o Rodolfo Pagini, que tá no Bom Prato de Aracatuba. Bom dia, Pagini. Como é que tá aí a movimentação? Oi, Deia. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Muita gente aqui. Eu pedi pro Paulo mostrar rapidinho aqui, só pra vocês em casa terem noção da quantidade de pessoas que está aqui no Bom Prato em Aracatuba. E por dia, pelo menos 1.200 pessoas passam. Mas, deixa eu mostrar esse cardápio especial. Eu tô aqui ao lado do Gustavo, que é o nutricionista do Bom Prato. Gustavo, explica pro pessoal de casa então o que tem de cardápio hoje. O prato tá bonito. Sim, então hoje, como cardápio especial de Natal, a gente tem o cupim ao molho roti, temos a farofa natalina, o arroz e feijão, que é a base do prato, e uma salada belga com espumone de morango, que também é bem tradicional da época de Natal. Vamos aproveitar então, vamos passar um pouquinho por aqui, pro pessoal de casa poder ter noção do movimento. Paulão, chega aqui pra gente ir mostrando. Ô Gustavo, enquanto o Paulo vai passando aqui, a gente vai conversando. E como que funciona assim o Bom Prato hoje, especificamente? Tem desde o café da manhã, tem esse almoço especial, mas também tem o jantar, né? Isso, nós temos o café da manhã, que se inicia às 7 horas da manhã. A partir das 10 e meia, a gente tem o almoço, né? Esse almoço se estende até às 2 horas da tarde. E o jantar abre às 5 horas da tarde. Lembrando que o jantar é só marmita pra retirar aqui e levar pra casa. E ó, o preço aqui, realmente bem popular. Café da manhã, 50 centavos, almoço e jantar, é R$ 1,00. Comida muito bem feitinho, o pessoal aqui da cozinha é bem preparado, tem toda essa questão nutricional. Os cardápios são pensados hoje também, especialmente de Natal, mas isso segue diariamente, né? Isso, nós temos um cardápio variado todos os dias, né? Todo esse cardápio, ele é elaborado pensando no valor nutricional da refeição. É por isso que tem um nutricionista em cada unidade, tá? Pra garantir que essa comida seja de muito boa qualidade pra população. A gente tá aqui no Bom Prato em Aracatuba, mas em todo o estado são 100 unidades Bom Prato. O cardápio é sempre o mesmo em todos os locais e as pessoas realmente aproveitam. Quer ver, só deixa eu perguntar aqui pra essa senhora, ó. Sei que ela tá comendo, dá licença, sei que a senhora tá aí comendo, mas costuma vir aqui, é gostoso, vale a pena. Como tá a comida hoje? A comida hoje tá uma delícia, eu sempre venho aqui comer, eu adoro vir comer aqui. Tem até sobremesinha, né? Tem até sobremesa, é muito bom. Valeu, obrigado, gente. Bom almoço pra vocês aí. André, então é isso, né? Hoje, especialmente, esse cardápio elaborado pro Natal. E no Ano Novo, no dia 30, 30, né? No dia 30, sexta-feira, também vai ter um cardápio especial. Bom Prato funciona de segunda a sexta-feira, ininterruptamente. Só fecha sábado e domingo também. Eu volto com você aí no estúdio. Nossa, que maravilha, hein, Rodolfo? Sem falar, né, como você já disse aí, um real. Um prato delicioso desse, com cara de festa. Um real tá bom demais, hein, Rodolfo? Tem que tá cheio mesmo. Ai, que delícia. Aproveita aí, Rodolfo, come o seu também.